Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jorge Pinho, eu sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde. E eu tenho a imensa satisfação de dar início à 4ª Electronic Conference of the Graduate Program of the Faculty of Pharmacy of Europe. Esse ano de 2022, a nossa conferência acontece numa época solene, numa época mais especial, porque nesse ano a Faculdade de Farmácia comemora seus 110 anos. Então, para mim, é muito especial estar representando os discentes, os alunos, desde os alunos de graduação, os alunos da pós-graduação, da especialização, os alunos de mestrado e doutorado, como o mestre de cerimônias, dando abertura a essa nossa conferência, nesse ano tão importante para a Faculdade de Farmácia. Para quem não conhece a Conferência Eletrônica, é uma conferência que surgiu em 2019, com o intuito de divulgar os trabalhos e pesquisas que são desenvolvidos pelos programas que fazem parte, que desenvolvem a nossa conferência. Ao longo dos anos, os programas de pós-graduação da Faculdade de Farmácia foram se integrando a essa conferência, dando cada vez mais abrangência. E é claro que a gente sempre busca mais integração entre esses programas. Hoje, os programas que promovem e desenvolvem essa conferência são o Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde, o PPG-CAPS, o Curso de Especialização Lato Senso em Ciências de Medicamentos e Alimentos, o PGMA, o Curso de Pós-Graduação Lato Senso Residência em Farmácia Hospitalar e o Programa de Pós-Graduação em Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica, o PPG-GAFAR. E como foi falado anteriormente, essa conferência vem ajudando a promover a interação entre pesquisadores e discentes das diferentes áreas que formam essa faculdade de farmácia. Essa conferência é um projeto de extensão multidisciplinar, onde são apresentados trabalhos em quatro áreas de desenvolvimento e pesquisa, que são o desenvolvimento de produtos para a saúde, o monitoramento de produtos para a saúde, a biologia aplicada a produtos para a saúde e a assistência farmacêutica. Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença e cumprimentando as autoridades que estão aqui presentes, convidando para compor a nossa mesa de abertura. Representando o professor Cresos Vinícius de Gouveia, o nosso pró-reitor de extensão, temos o professor Leonardo Marco Mous, coordenador de intercâmbios e convênios de extensão. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, Jorge. Bom dia a todos. Bom dia. Representando a diretoria da Faculdade de Farmácia e a nossa diretora, professora Selma Castilho, temos a professora Carla Valéria Vieira Guilarducci, vice-diretora da Faculdade de Farmácia. Seja bem-vinda, professora. Bom dia. Bom dia, professor. Muito obrigada. A professora Luísa Rosária Souza Dias, vice-coordenadora do PPG Capes, vem representando a coordenadora do programa, a professora Selma Ribeiro de Paiva. Bom dia a todos. Bem-vinda, professora. A professora Sabrina Calil Elias, representando a coordenação do PPG Gafar. Bem-vinda, professora. A professora Alice Gonçalves Martins Gonzalez, representando a coordenação do PGMA. Muito bem-vinda, professora. E a professora Talita Gonçalves Barros, presidente da comissão organizadora da nossa quarta conferência eletrônica da pós-graduação da Faculdade de Farmácia da UF. Bem-vinda, Talita. Inicialmente, eu vou passar a palavra para a presidente da comissão organizadora, que foi quem aceitou enfrentar essa missão de organizar e desenvolver a conferência esse ano, a professora Talita Gonçalves Barros. Obrigada, Jorge. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, o professor Leonardo, que está aqui com a gente, a professora Carla, os coordenadores de pós-graduação, a professora Luísa e a professora Sabrina. Nesse dia, é com grande alegria que a gente dá início à nossa quarta conferência eletrônica. É uma honra estar ajudando a organizar esse evento. Eu gostaria de aproveitar esse momento para ressaltar o quanto esse formato de conferência no modo eletrônico remoto tem permitido acesso para as pessoas de vários lugares, nacionalidades, participando, contribuindo cada vez mais com a divulgação na ciência, da pesquisa e na troca de conhecimento. E principalmente nesse período pós-pandemia e um pouco ainda de pandemia que a gente tem enfrentado. Então, essa troca de informação online tem sido bastante importante. Quero agradecer à comissão organizadora por todo o trabalho e dedicação. E nós preparamos esse evento com muito carinho, né? Com toda a programação que a gente vai ter durante todo esse dia de evento. E desejo que vocês possam aproveitar bastante todas as atividades que nós vamos realizar durante o dia. Obrigada. Passo a palavra agora para a professora Luísa Rosária Souza Dias, vice-presidente do PP... Vice-presidente... Vice-coordenadora do PPG-CAPS. Obrigada, Jorge. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os membros aqui da aventura do evento. Paralimizar aí a comissão organizadora, em especial... A comissão dessa quarta edição da conferência eletrônica da pós-graduação da Faculdade de Farmácia. Gostaria de parametrizar os discentes que tiveram aí seus trabalhos selecionados para apresentar a Ororoporamente. E também os demais, né? Que estão com seus resumos publicados no site da conferência eletrônica. Já foi dito, não é, mas é bom reforçar que esse evento que ocorre anualmente, ele tem, né, essa proposta realmente e ajuda realmente a divulgar os trabalhos desenvolvidos na pós-graduação. E também, né, essa interação com todos que se interessem pelos temas dos trabalhos desenvolvidos e estimulando aí a discussão interdisciplinar. Gostaria também de aproveitar todos, acessar os trabalhos no site da conferência eletrônica e desejar um bom evento a todos. Muito obrigado, professora Luíza. Passo a palavra agora para a professora Alice Gonçalves Martins Gonzales, coordenadora do PGM-A. Bom dia a todos. É muito prazer que estou aqui nessa mesa, nessa abertura mais um ano dessa conferência. O PGM-A tem muito orgulho de participar, eu estou aqui representando o PGM-A, mas também a nossa vice-coordenadora, a professora Thalita, organizando essa conferência. Agradecer muito à professora Thalita por esse desempenho nessa organização. E o PGM-A é um curso de pós-graduação lá do Censo, com duas áreas de ênfase, medicamentos e alimentos. Nós somos um curso que realmente dura de três semestres e estamos aqui com muito orgulho participando com mais um curso de pós-graduação da Faculdade de Farmácia e mais uma vez aqui nessa conferência. Obrigada a todas. Muito obrigado, professora Alice. Passo a palavra agora para a professora Sabrina Calil Elias, representando a coordenação do PPG-Gafar. Bom dia a todos. Agradeço o convite, a participação, tanto na realidade, Jorge, eu estou representando aqui o PPG-Gafar e a residência. momentaneamente, por conta da coordenadora do... Eu sou vice-coordenadora do GAFAR e a professora Elaine Miranda, que é a coordenadora do GAFAR, mas ela não pode estar aqui nesse momento e estou por atento respondendo pela residência. então, quero agradecer o convite. Eu acho que o evento, ele veio... Essa modalidade, ela veio de forma interessante, aí, junto, meio que junto com a pandemia, um pouquinho antes, mas acabou sendo alavancada pela pandemia, então, acho que isso é interessante, porque permite que os nossos alunos tenham acesso, né, e possam participar da atividade ao longo do dia, né, tanto os alunos do GAFAR e os alunos da residência, que são os do GAFAR, todos trabalham e os da residência estão dentro do hospital trabalhando. Então, eu espero que eles estejam presentes, participando desse evento e desejo a todos um bom evento e uma boa discussão ao longo do dia. Muito obrigado, professora Sabrina. Passo a palavra agora para a professora Carla Valéria Vieira Guilarducci, vice-diretora da Faculdade de Farmácia. Muito obrigada, Jorge. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar participando dessa mesa de abertura, dessa conferência, então, em nome da professora Selma Rodrigues de Castilho, que é a diretora da Faculdade de Farmácia, eu gostaria de dar boas-vindas a todos e desejar que todos aproveitem muito essa conferência, né, como já foi dito, a gente está num momento muito especial, é a comemoração dos 110 anos da Faculdade de Farmácia e isso é uma alegria muito grande para a gente poder comemorar essa data e ter esse evento tão importante, né, da pós-graduação inserido no calendário de atividades que está sendo realizado em função dessas comemorações. Então, eu gostaria de desejar um excelente dia de trabalho para todos, que todos aproveitem o compartilhamento de informações, é muito importante, a troca de informações é muito importante, como já foi dito, esse modelo, né, virtual, ele permite o acesso de todos em qualquer lugar, né, sem o deslocamento, isso traz um grande ganho para todos, né. Então, que tenhamos todos um excelente dia de trabalho, uma excelente conferência, parabéns à comissão organizadora e bom dia de trabalho a todos. Muito obrigado, professora Carla. Passo a palavra agora para o professor Leonardo Marco Munch, que representa a Pró-Reitoria de Extensão. Bom dia a todos e a todas, né, em nome do Pró-Reitor de Extensão da Universidade Federal Fluminense, o professor Credos Vinícius Deppes Revolveia. Eu cumprimento aqui a mesa, né, a professora Thalita Barros, presidente da comissão organizadora na quarta conferência eletrônica da Faculdade de Farmácia. Também gostaria de cumprimentar aqui a vice-diretora, a professora Carla, né, da Faculdade de Farmácia. Parabenizar a Faculdade de Farmácia pelos 110 anos, né, que estão sendo, já foram comemorados esse ano ou ainda serão? Ainda. comemorados, né, ainda serão. Bom, 110 anos, isso nos remete lá a 1912, né, início do século XX. Eu estou lendo um livro de memórias do Pedro Nava. O Pedro Nava é um médico que exerceu a... formou no final da década de 20 a Faculdade de Medicina em Belo Horizonte e ele foi exercer, no início de carreira, a profissão numa cidadezinha do interior de São Paulo, no oeste paulista, chamada Monte Aparadível, que fica no Alto Araraquara, oeste paulista, né, uma cidade muito pequena na época, no ano de 1930. Naquela ocasião, eles tinham quatro, cinco médicos no município para atender uma população de mais ou menos 20 mil pessoas. e ele falava da centralidade, ele falava, né, nesse romance, nessas menores, da centralidade e a cultura do farmacêutico, né, que tinha um único farmacêutico na cidade para quatro, cinco médicos e os médicos todos se reuniam com o farmacêutico, tinham uma roda de conversa todos os dias, à noite, no final do dia, na porta da farmácia, para exatamente ter essa troca, né, entre os profissionais, no caso, o farmacêutico e os médicos, né. Enfim, e os médicos meio que tinham que rezar a cartilha ali do farmacêutico, era o farmacêutico que trazia as novidades, né, em termos de medicamentos e tal, ele tinha uma figura muito central ali na saúde do município. Então, enfim, é só uma história para quebrar um pouco o gelo e é tão ótimo dessa memória que o Pedro Lava recomenda a leitura com seis volumes. O mais conhecido deles é o Beira-Mar, em que ele conta a trajetória da formação dele na universidade. Ele conta como foi o curso de graduação dele na faculdade de medicina, que é o quarto volume. Depois tem o quinto volume, onde ele conta essa profissão no interior de Minas e depois no interior de São Paulo e no sexto volume, que é já a vida dele aqui no Rio de Janeiro, né? Ele falece na década de 80, morou dentro dos anos 30 e os anos 80, ele morou aqui no Rio de Janeiro, exerceu a medicina em vários... ocupando vários cargos públicos, inclusive, né? Então, é isso, morou na Glória, no bairro da Glória. Eu agradeço aqui o convite, mais uma vez, em nome do pró-reitor de abstenção. Desejo a todos um ótimo evento, um evento bem produtivo, confirmando aí também a oportunidade de fazer um evento eletrônico. Então, mais uma vez, cumprimento a mesa. Em nome da professora Thalita, cumprimento as professoras Luísa, Sabrina, a professora Alita, Alita, perdão, e a professora Carla. Bom dia a todos e desejo um ótimo evento. Muito obrigado, professor Leonardo. Agradeço mais uma vez a todos, a todos que compuseram a mesa e é com muita satisfação que eu declaro aberta a quarta conferência eletrônica da pós-graduação da Faculdade de Farmácia da UF. Durante todo o dia, nós teremos algumas atividades que compõem a nossa conferência, como palestras, as mesas redondas e as apresentações dos trabalhos submetidos que foram destaque. Em alguns instantes, nós daremos início à palestra do professor doutor André Luiz Lourenço, que será o nosso primeiro palestrante do dia. Aproveito a oportunidade para dizer que todos os trabalhos que foram submetidos e aceitos já estão, que foram submetidos e aceitos na forma de resumo estendido, já estão na página do nosso evento. E o link para vocês conseguirem acessar e ler esses trabalhos vai ser disponibilizado no nosso chat aqui. Além disso, os trabalhos que serão apresentados, os trabalhos que foram destaque também serão apresentados hoje conforme a nossa programação. Se você quer acompanhar a nossa programação, você também pode ir lá no site do evento para conferir a programação do dia todo. Hoje, o evento é dividido em duas partes, a parte da manhã e a parte da tarde, e a programação se encontra lá no nosso site, que o link vai estar aqui no chat. Se você quiser conferir também a programação da comemoração dos 110 anos da Faculdade de Farmácia, é só você entrar no próprio site da Faculdade de Farmácia aqui da UF. Para você que ainda não se inscreveu e quer receber o certificado de participação, ainda dá tempo. Aqui no chat vão ter os links, uns links de inscrição e de confirmação de participação. O link de inscrição é o link lá da Pró-Reitoria de Extensão e o link de confirmação de participação é um formulário do Google. Nós teremos dois formulários, um para participação na parte da manhã e um para participação na parte da tarde. Se surgirem dúvidas ou perguntas durante as apresentações, todos são bem-vindos a usar o nosso chat. Vocês podem mandar as perguntas de vocês por lá e o mediador da mesa ou da palestra vai passar as perguntas para o palestrante da vez. Eu desejo a todos vocês um ótimo evento e aproveitem bastante a nossa conferência eletrônica. e a nossa conferência E aí Bom dia novamente Vamos dar então a primeira palestra Nesse evento Eu gostaria de apresentar o primeiro palestrante O doutor André Luiz Lourenço O doutor André é formado pela Universidade Federal de Minas Como bacharel e licenciado em ciências biológicas Também mestre de doutor em patologia Ele realizou o doutorado de São Luiz nos Estados Unidos Na Universidade da Califórnia E também posteriormente na Universidade da Califórnia Ele é um pesquisador por três anos Ele tem experiência nas áreas de biotílica médica Patologia Com ênfase em biotecnologia E biologia molecular Atualmente é consultor científico E assessor especial da presidência No Instituto Vital Brasil Ele tem atuado na identificação de biomarcadores do câncer Síntese de peptídeos sintéticos Expressão de anticorpos recombinantes E desenvolvimento de sondas moleculares para fins oncológicos O doutor André Lourenço irá hoje falar Nos falar sobre a importância de enzimas No estabelecimento de condições patológicas E também como peptídeos sintéticos Podem ser utilizados como ferramentas De diagnósticos, terapêuticas Ou investigativas No trato de diversas doenças Bom dia, professor Bom dia Bom dia a todos Obrigado mais uma vez pelo convite Professor Luísa Professor Thalita também Estendo meus agradecimentos também a todos os presentes Acompanhando nossa conferência E apresentação aqui pelo YouTube E estou muito feliz de poder falar um pouco Para vocês sobre o meu trabalho A apresentação vai ser em inglês, correto? Sim Então acho que eu posso começar Apresentando também em inglês Dando esse bom dia para vocês em inglês E falando um pouco desse trabalho que eu desenvolvi Nos Estados Unidos Ao longo dessa minha jornada Então deixa eu compartilhar minha tela aqui So good morning everyone Once again, this time now in English And I'm very happy To interview you here today And attending this conference Thanks again for Professor Luísa And for Professor Thalita For inviting me today And giving me this opportunity To talk to you a little bit today About mapping enzyme activity And how doing so enables us to develop Novel technologies Ranging from novel diagnostics To target-based therapeutics And how we used activity-based probes To improve our understanding Of biological catalysts So here's a quick summary So here's a quick summary Of what we're going to be covering This morning I'm going to be starting my presentation Telling you the answer to these questions So why enzymes initially Then I'm going to be following with Presenting to you some peptide drugs And cover a little bit of the basics Of peptide synthesis Then I will present to you Some peptides used in our lab As activity-based probes And show some interesting probe designs And their applications Both in the clinic And in the laboratory setting So getting started with Our initial question Why enzymes? And I think the work of Thalita And his team Really lays down the answer To this question They performed a systematic analysis Of all the approved The FDA-approved drug targets In 2022 And they figured that After removing non-protein targets Like RNA or DNA And also non-human targets Like the SARS-CoV-2 RNA polymerase For instance And also somatic mutations Like cancer-specific polymorphisms They realized That 74% of the approved drug Protein drug targets In the FDA Comprise human proteins Of non-genetic origin And despite Of the number of drugs Being approved And also the Variability of indications That they were Made for 34% of all human protein Drug targets Are enzymes And this makes sense Because enzymes Are iconic And we've all seen This busy Biochemical pathway map Once in our lifetimes As scientists Mostly doing our first years In college And it may have Started us at first But the study of enzymes Coenzymes And metabolic pathways Has defined Our understanding Of cellular biochemistry And enabled us To discover Several If not thousands Of new Proprietations And even allowed us To generate New materials I'm showing you here On the right A picture of Frances Arno Who is a scientist That I had the pleasure To meet in person And she was The Nobel Prize laureate In chemistry In 2018 And she was Presenting our work Back in ECSF On the direct evolution Of enzymes And how we could use Recombin engineering Technologies To design enzymes To perform Specific catalytic reactions That would take them Thousands If not millions Of years To perform In an actual World So what about Diseases Right It's important For us to Consider That the onset Of a pathological Scenario Or a disease In that sense Often depends On a very specific Biochemical change If we look At diseases With a genetic Origin We always have A genetic change Promoting A transcriptomic Change A change In the RNA Level That generates A change In the biochemistry Field That if left Unseen Can evolve Into a change In the cellular Level That could then Evolve to a change In tissue A change In the organ And finally A change In the whole Living system That could put The life Life of this Organism At risk So when We look At the biochemical Changes Enzymes Are really A part Of this Field And therefore Excuse me Dr. André We are not Seeing This light Changing Is it In Presented Mode I am I am In presenting Mode Now Now it's Chance Okay so you See my My full Can you see My presenting Mode Now Yes Now I can Did it change Now it's Could you Restart Your presentation Please Absolutely So you See my Life's Changing Now 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 I am Okay Thanks I'm sorry About that Alright So yes I was telling You That When answering The questions To why Enzymes The work Of Zao Over here Showed Us That he Made a Systematic Evaluation Of all Drug targets On the FDA I'm hearing I'm hearing Some Micro Microphone Okay So Zao Evaluated The He evaluated The All the Drug targets From Listed On the FDA And And He Figured That And he Figured That After removing Non-protein Targets Non-human Targets And somatic Mutations 74% 74% Of Of the Available Drug Targets Comprise Human Proteins Of Unknown Genetic Origin And That 34% Of These Proteins Were Enzymes And I was Telling you That these Make sense Because Enzymes Are Iconic And This is the Map That we've All seen In our Lives As Biochemists Or Pharmacists Or Biologists And We Probably Got Scared Of These Maps At Some Point In Our Lives But The Study Of Enzymes Coenzymes And All These Metabolic Pathways Defined Our Understanding Of Cellular Biochemistry And We Enabled The Discovery Of Several New Terpric Agents And Also The Generation Of New Materials Then I Told You About This Person Who Is Frances Arnold She Was The Nobel Prize Due To Her Work Called The Direct Evolution Of Enzymes And She Presented It That This Work Essentially Was Using Recombinate Engineering Technologies To Develop Unique Enzymes Capable Of Performing Catalytic Reactions That Would Naturally Take Thousands Or Millions Of Years To Be Visible To Be Possible But We In The Lab Could Perform Specific Evolution Of These Enzymes To Achieve Those Goals And Then I Told You That In A Pathological Scenario Meaning A Scenario That Is Present In Diseases The Onset Of This Pathological Scenario Depends On Several Biochemical Changes And When We Think About A Disease That Has A Genetic Origin Usually There Is A Genetic Change That Promotes A Transcriptomic Change Which Is A Change In The RNA Level That Then Produce Change In The Whole Biotechnical Field And If These Changes In The Biochemistry Are Kept Unseen They Can Evolve Into A Change In The Cellular Level That Could Then Evolve To A Change In Tissue In The Organ And The Living Organism That Could Then Threat The Life Of Their Organism So Enzymes Are Really Important In This Particular Area Which Make Them Exploitable For The Detection Treatment Or Better Understanding Of These Disease Conditions And There Is A Particular Class Of Enzymes That I 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 se nós queremos que a melhor entender e tratamento de diseases, é importante para nós olharmos para proteínas. Luckily para mim, eu não fui o único que estava interessado em proteínas e, em fato, muitos cientistas até hoje são profundamente entusiastas sobre o entendimento da bioquímica da proteínas. O dos grandes nomes da proteínas são Schester e Bergman que começaram a estudar em 1967. E eles estavam interessados em entender o mecanismo de acción desses enzymes. Então, eles, com outros cientistas em que dia, eles jogaram os péssos do puzzle e figured que proteínas têm um particular aminoácid chamado a nucleofil. E esse nucleofil, shown aqui como um scissor, é o aminoácido responsável para a cleavagem de a peptide entre dois diferentes partes. Proteases, as you know, são enzymes que cleave proteínas e peptides entre smaller e smaller fragmentos, e isso está acontecendo happening because dos nucleofil. Mas eles também noticed que quando o enzyme não foi bound para nenhum substrato, esse nucleofil foi mantido em inactive forma e apenas activate once o substrato could bind to the active site of this enzyme. They also figured that around the nucleofil we had specific pockets that were suitable for the accommodation of a specific substrate and they named these pockets with a proper nomenclature so all those pockets on the left of the nucleofil they called the nonprime side and on the right they called the prime side and this was a good way for them to give names to these pockets because each of these pockets were strong contributors to the substrates specificity of a given protease so much so that serine proteases for instance have such a strong specificity for the S1 pocket which is this one right here that it actually defines the class of these serine proteases so if I have a strongly negatively charged bottom in this S1 this protease will be a trypsin or a trypsin like protease if I had a broad and nonpolar S1 pocket that will be acamotrypsin or acamotrypsin like protease and the same happened with elastase if I had a narrow and nonpolar S1 pocket they also figured that once the substrate binds to the enzyme now my nucleophile will become active and the enzyme will be able to perform its catalytic role right they figured also that the nonprime side of a natural substrate could be used as a specific inhibitor of these proteins so here I'm showing you thrombin and a specific peptide inhibitor of thrombin called the glyproarginin so we have a glycine here a proline here and an argin here and this is important because the knowledge of this glyproargin peptide actually enabled the rational design of our which is a commercial specific thrombin inhibitor that is approved by the FDA but of course peptide inhibitors of crudis are not the only type of yes one minute excuse me you are not in presentation mode your slide is stop at summary oh i can't believe that i don't know if i pass if i pass the slides like this then you can see right yeah it says that i'm sharing my my slides over here and i can see that if i change my slides over here you can see them changing now right yeah okay i think we can do like this yeah let's let's do it like this thank you so let me start again i'm so sorry so here's what i was presenting to you previously i'll show you that this scientist named out made this systematic review and he evaluated all these drug targets that were approved by the FDA and after removing the non-protein targets the non-human targets and all the somatic mutations they realized that 74% of the drug targets enlisting in the FDA comprised human proteins of a non-genetic collision and 34% of these proteins were enzymes and then i was showing this that there was a reason for it and the reason why most of the targets from the FDA are enzymes is because enzymes are iconic and the study of enzymes coenzymes and metabolic pathways defined our understanding of cellular biochemistry and enabled the discovery of many new therapeutic agents and allowed also the generation of new materials and i told you a little bit about the story of francis argument then this slide is the one that was explaining about the importance of the importance of enzymes in a pathological scenario so the onset of a pathological scenario depends on several biochemical changes where enzymes are responsible and if we look at the progression of a disease that has a genetic origin it often starts with a genetic change that goes through a transmutomic change a biochemical change a change in the cellular level then in the tissue in the organ in the systemic change and this biochemical change is strongly dependent on enzymes and because of that enzymes can be exploited to detect treat and understand these disease conditions and out of all enzymes I am particularly interested in proteases because proteases are enzymes that have relevancy in many diseases across the board and proteases are what we know as the molecular scissors of the protein world they are enzymes capable of cleaving proteins and peptides to smaller and smaller fragments and I was telling you also that I am not the only scientist that is interested in proteases and in fact many scientists focus their professional life in trying to understand better how these enzymes work and two big names in the field were Shester and Berber that in 1967 focused on understanding how these enzymes worked and they figured that all proteases have a particular amino acid that acts as a nucleophile but only when this enzyme is bound to its substrate so here I am showing you an enzyme that is not bound to any substrate and therefore the nucleophile that is shown here as these scissors is found on its inactive form Shester and Berger also figured that there are many pockets in proteases and these pockets will be able to accommodate a particular specific substrate and only when this particular substrate would bind to the enzyme then the nucleophile will be active and the enzyme will be able to perform its catalytic role and cleave the substrate in two parts and then they named each of these pockets in a particular nomenclature system so they named all those in the left side of the nucleophile the nonprime side and all those on the right side the prime side and this nomenclature was important because each of these pockets had an equally important contribution to the substrate specificity of a given enzyme so much so that for a particular family of proteases called serine proteases the specificity of the S1 pockets this pocket here actually defines the subfamily of these proteases so if I had this S1 pocket with a strong negatively charged bottom this would be called a trypsin or trypsin like protease if I had a highly hydrophobic S1 pocket that was also broad this would be a chymotrypsin or a chymotrypsin like protease and if the S1 pocket would be hydrophobic but narrow then this would be called an elastase or an elastase like protease but then again if the peptide if the substrate binds to this enzyme we would observe that each residue of this substrate would fit perfectly to each of those pockets on the enzyme so they they have a matching nomenclature instead of being called the S1 pocket we have the peptide the amino acid P1 of the substrate matching the pocket S1 on the enzyme and they notice that when this the substrate binds to the enzyme now the nucleophile will be active and the enzyme will be able to create this peptide E2 and they notice that the known prime side of the substrate could also be used as a specific inhibitor of the target protein and here I'm showing you thrombin and the sequence of a known peptide inhibitor which is the glycine pro arch peptide so we have a glycine here a proline here and an arginine here and the importance of this particular peptide inhibitor is that it enables and inspires the rational design of the drug argatroban which is a specific inhibitor for thrombin that is now in the clinic after being approved by the FDA but I was telling you also that protease inhibitors are not the only class of peptides that were approved by the FDA and in fact peptide therapeutics account for approximately 10% of all drugs approved by the FDA in the last five years and we can see that over the years many peptides were approved and the number of these peptides have been increasing over the years and following our technological advances as well and the reason for that is because in general peptides have a higher specificity than small molecules they also have a good efficacy a good safety profile a low immunogenicity generally a tonnable permeability and often they have a lower cost in comparison to small molecule inhibitors and one important thing looking at this progression this graph showing the progression of peptide approval on the FDA is that something happened around here in the 70s that was responsible to kick start this boom of peptide approvals in the field and this was the technique for peptide synthesis that was developed by Merrifield in 1963 which I'm going to cover moving forward but before we cover the synthesis let's look at our building blocks of proteins and peptides which are the amino acids right so as it's familiar to all of us amino acids are comprised of both an amino group and a carboxylic group they are connected to an alpha carbon which is also bound to a particular side chain and this side chain define the character of we have here the 20 natural amino acids and some of these amino acids have a basic character a physiological pH some are highly hydrophobic some are polar and some are really acidic right and it's important for us to know also that amino acids are represented by a three letter amino acid code but also a single letter amino acid code which we are going to be seeing moving forward another important thing about peptides in general is that there is a directionality to how these peptides are made so in natural world our ribosome synthesis occur from the N terminus of a peptide to the C terminus of this particular peptide and since directionality is important Merrifield had to find a way to combine these peptides in such a way that directionality would be kept because if we look at the amino acids we have so many reactive groups so there must be a way to control this and the way that Merrifield figured was to start from the C terminus to the N terminus because the N terminus much like much other side chains could be protected just by addition of amine protection groups so here I'm showing you one of these reagents which is the f-moc chloride and if we combine the f-moc chloride with a glycine for instance I would have the formation of this carbamate which is the protected version of the glycine which we can call the f-moc glycine so how did Merrifield did this peptide synthesis back in 1963 he got really famous because he was able to synthesize successfully in 10 days with a pretty reasonable yield for that time and he made so by using a solid support that was up to this day that was made but still up to this day is made of polystyrene but this solid support also carries a carboxylic acid reactive group which in this case is a primary amine in this resin called rinc amine and if we bring our f-moc glycine to the mixture we have a free carboxylic acid here that we can activate with a set of coupling reagents to basically add a strong leaving group to this carboxylic acid so that now my primary amine can perform a nucleophilic attack on this carbonyl and perform the coupling in the immobilization of the first amino acid to the solid support but then there's a problem right I don't have any more reaction groups now because I have this big protection group over there well there's a way to remove that and if I just wash this solid support that now contains my first amino acid with a solution of 10% peperine now the fmoc group is removed and I have my unprotected resin with my glycine there ready for the next amino acid to be added into the peptide chain so here I'm showing you the example of an fmoc asparagine so we have the fmoc group over here on the primary amine but we also have a protection group on the side chain of this amino acid this side chain would not be removed by peperine which is interesting and we would leave to remove this group as this last step in our peptide synthesis so we would repeat the same thing as we did for glycine would add our coupling reagents so this is the strong living group that would be formed by projugating to the carboxylic acid and our primary amine on the already immobilized glycine will be then able to perform a nucleophilic attack here in the carbamyl release the living group and increase our peptide chain so scientists could then perform this and repeat these steps several times as long as they wanted the peptide to be but you would end up with a peptide still immobilized to the resin and still with side chains that were protected by the protection groups well so it happens that all the side chain protection groups were acid labile which means that a strong acid hydrolysis could remove both the side chains and also free my peptide from the resin so if I wash my resin with a solution of 95% TFA I would then perform this acid hydrolysis and cleave my free peptide from the resin now this was used for the synthesis of many hormones and other peptides that end up being approved drugs in the FDA so here I'm showing you some of other usages of peptides in the laboratory setting apart from just medical tools so we started with hormones obviously because they allow the relevant production of these broadly needed biomolecules but they are also needed in cell culture media supplementation for instance peptide synthesis also helped us to make important antigens like mimetics of proteins from challenging targets like scorpion venom it's super hard to get venom from these animals and if we can synthesize peptides that resemble the proteins from these venoms we could then make antigen and immunization campaigns using them and another class of important peptides that I would like to present you today are the cell penetrating peptides these are cytotoxic peptides that are known to have an anti-tumoral antibacterial antifungal activity and can also be used to for the control delivery of intracellular paradigms like drugs for instance so here is a schematic that I made to explain how we could take a cell penetrating peptide and make and take advantage of several of these primary amines that we would have on a peptide to couple different reagents that would add additional functionalities to these peptides so there is a particular class of reagents called the antihydroxyxacinamide we also call them the NHS aster which is this molecule over here and in this case this NHS aster is coupled to a flotophore this group is highly reagent with primary amines and if I couple my peptide with this reagent I'll then functionalize my peptide with this flotophore and make a molecular probe that is now able to bind to membranes I could also use NHS to incorporate alkyne groups on my self-redued peptide and I would then take advantage of this alkyne to perform a copper catalyzed azide alkyne cycle addition and conjugate this peptide to molecules bearing azides in the form of a triazole I can also incorporate thiol groups to these peptides which would then allow me to perform complexes with other proteins or form multimeric complexes with my peptide by itself the presence of thiol groups would also allow the reaction with malamides that could enable the conjugation of my peptide to monoparticles or also autogonucleotides such as silencing RNA for instance another tool that we use peptides for is the development of activity based groups and here I'm presenting you one of the main methods for creating those which we call the FRET substrates FRET substrates are peptides that are conjugated with a flotafor and also a quenture the way it works it's taking advantage of an interesting biophysical phenomena called the phosphor resonance energy transfer the way this phenomenon works is I have all the emission of my flotafor being absorbed by the quencher so that this peptide has no fluorescence but in the presence of the protease this peptide will be cleaved in two and because these two molecules are now far apart the quencher which is the acceptor of this molecule's fluorescence will be so far apart that it will not be able to reduce the fluorescence of this molecule and now it will have an increased fluorescence seen by this peptide so scientists used FRET substrates to create interesting technological tools in the lab for the design of optimized peptides and one way to do this is through this technique called the positional scanning synthetic combinatory library and the way this library works is they would take they would synthesize several peptides made of four amino acids and they will make those into a FRET substrate each of these and they will make the same amino acid being in the P4 P3 and P1 positions of each of these peptides but they would change the amino acid on the P1 position then we would perform an SI using our target enzyme that would cleave each of these peptides in a particular fashion and then we'll be able to know which of these peptides are the favorite substrate for this enzyme so showing you an example here we would see the results after and we would observe that for instance for this particular enzyme on my example arginine which is this peptide over here was the favored P1 residue so this enzyme really liked arginines over here well it's only natural that I make another library that now only has arginines on the P1 and then I can use my combinatory library on the P2 region now and see which peptides is the favorite for this enzyme and as just like in the previous example now we are seeing that this enzyme favored a proline in the P2 position and I would repeat the same for the P3 position which in this case is glycine and for the P4 position which in this case is the aspartic acid over here so this is an interesting and smart way for scientists to define the substrate specificity for a particular protease and the advantage of that is because now that I have an optimal substrate I can design a specific inhibitor for this protease and bring from a peptide inhibitor again to an FDA in a fast pace another technique that we can use is one that takes advantage of mass spectrometry this is called the multiplex substrate profiling by mass spectrometry where we can use either an isolated enzyme or a patient sample or a conditioned media for cells that contains a protease and combine this with a peptide library that is not limited to the non-prime side anymore so we can use bigger peptides in that sense and if I use my control library that has none of these proteases added I can compare the peaks of the cleaved peptides to the fragmented peptides and have an idea of enzyme kinetics and also a better idea of substrate specificity I can essentially tell which peptides from my library are the favorite substrates for a given protein peptides now we use this for many things and I'm showing you here one application in the clinic this is a fine example of a pancreas of a patient that has a pancreatic cancer so he has a tumor in his pancreas and patients would normally undergo a surgical procedure called a whipple which has a proper name which is a pancreatic duodenectomy that's not getting there there's a simple name called the whipple procedure where they take part of your duodenum and your pancreas out essentially so scientists would then take a piece of the tumor out of this surgical specimen but also a piece of the normal tissue that was outside of the surgical margin of this tumor and would then condition cell culture media with these different parts of the patient tissues then we would add each of these patient samples to our library and compare the substrate specificity of both the peritumoral tissue sample which is the normal tissue and the pancreatic cancer tumor samples the benefit of that is because we could evaluate more than 3,000 potassium substrates at once and this technology allowed us to determine out of those 3,000 34 specific peptides that were specific substrates for the tumor and 74 peptides that were specific substrates for the normal tissue well this is interesting on itself on the scientific perspective because it tells you about potential biomarkers and potential enzymes that could be relevant for cancer but it also serves as potential diagnostic agents because if you look at this peptide hit over here this substrate which is highly specific for the tumor and this peptide never appears in the normal tissue then I can make a threat substrate that is able to tell me if a given lesion has a malignant impotation or if it's just a harmless lesion and in fact we did that many times we published a paper just earlier this year that was published in the journal of surgical research where we took advantage of an enzyme called gastrixin and we made a threat substrate as an activity based probe against this enzyme and we showed that we could use this activity based probe to identify precancerous lesions in pancreatic cysts which are these lesions that the pancreas may have that can evolve to cancer but they can also be completely harmless and by using gastrixin we know that the malignant lesion would give us a very strong signal where lesions that were harmless would give no signal at all this is much better than the current gold standard diagnostic tool for evaluating pancreatic cysts which is this marker called the CEA marker it's essentially a glycoprotein that people identify using immune based assays such as aneliza but the specificity of using activity based probes is much higher in comparison to this CEA mark we also took advantage of this multiplex substrate profiling technologies to define HER2 driven proteolysis in breast cancer so HER2 is this particular cancer protein that is highly overexpressed in breast cancer and because of this overexpression many biochemical changes happens in cancer which makes cancer different than the normal breast tissue biochemically speaking right so we took samples of a normal breast cell line and evaluated the proteolysis meaning the activity of the proteases in that tissue and define what we call a proteolytic signature right and we did the same thing for the cancer cell and we realized that cancer cells had this particular biochemistry that we could take advantage to better understand how this single gene mutation could shift completely the whole biochemistry of cancer and allow us to design better drugs another thing that we do and this actually is an example that many big pharma companies are taking for bringing new biological compounds to the clinic we used peptides as linkers to connect targeted antibodies to particular cytotoxic drugs the way this works is we would make an antibody against a specific protein on the cell surface of breast cancer cell line so the antibody would guide itself all the way towards the cancer which is what antibodies normally do right but what is special about this antibody is that you'll be carrying small toxic molecules along with it but because we had an activity based peptide over here we made so that this antibody would bind to the breast cancer cell line it would be internalized and it would only be this peptide would be a substrate for an intercellular enzyme called catepsin B as I'm showing you catepsin B is a protease that is only present in lysosomes which you know is is inside it's normally found is always found inside the cell so once this antibody gets inside of the cell then the lysosomes will be able to cleave these peptides and release loads and loads of this cytotoxic molecule which is this drug called NMAE inside the target cell only so cells that were not cancer would be prevented from the toxic effects of this cytotoxic drug and we showed that just by changing just by varying this linker changing this peptide drug combinations we could achieve different levels of toxicity in vivo in animal models of breast cancer and I want to tell you also lastly about this new technology that we developed to measure grunzyme B proteolysis from activated cytotoxic T cells so this actually took advantage of some of my work during my PhD where I designed a specific protease activated probe against thermic and this big peptide over here was made of two modules the first module will be a cell penetrating peptide which is this blue part over here and a protease targeting sequence which is this red part over here right and the interesting thing about this big peptide is that once this red peptide was connected to the blue peptide which is the cell penetrating one the cell penetrating peptide could no longer interact with a biological membrane but when proteolyosis happened meaning when thrombin came in and cut this peptide in half now the cell penetrating peptide is free to interact with the membrane and if we couple an imaging agent to the cell penetrating peptide we now have a tool to evaluate exactly where thrombin is being produced in the body and cleaving this peptide and the reason why we made such a long peptide is because in compressing to a fret substrate that covers the P4 to P4 prime regions of this protease our B peptide could cover P4 to P14 prime so it's covering a much broader real state in this enzyme which just makes our peptide much more specific for thrombin and here is how it works in the cell line so what we see in green is the membrane of this particular endothelial cell and we can see that in the absence of thrombin there is no signal inside of these cells for our peptide but if we add thrombin to the mixture now we see a huge signal arising inside of these cells because our peptide carrying our red fluorophore can now enter these cells and be localized exactly where thrombin is being present we showed that this could also happen in vivo in a live animal right so here we see an animal that has our probe injected into his circulation but there is nothing to initiate coagulation which in this case is this protein called thromboplastin it's a different name for tissue factor but if we added tissue factor in the coagulation system of this animal now I'm promoting an intravascular disseminated coagulation that promotes the accumulation of several blood clots in the lungs of these animals so we see a strong accumulation of signal in the lung region of this live animal and if we take the lungs of this animal out we can see the signal is still strong there and we don't have any other signal in the different organs of this animal we also saw that this signal was inhibited by our which is the specific inhibitor of thrombing as I told you but also if we made an uncleavable version of our peptide we see a much less signal than it's normally seen for the probe itself we also showed that the signal accumulation in the animal was responding in a dose response manner to this protein that can induce clot formation and if we look at the lungs of these animals we could see that these animals were alive right which means that we could use no lethal doses of this protein that induces clot formation so that we only see small clots that were completely harmless to this animal but still we could find a strong signal of our peptide into this harmless and really small blood clots but we would see also that the signal would correlate to platelets to activate the platelets for instance or to endothelial cells which would be the closest cells to where thrombin would be generated in that sense so let me tell you about granzyme B and why we decided to pursue that as a strategy so here it all started on how our immune system fights cancer and our usually our cytotoxic T cell will recognize an antigen on a particular tumor cell and because of this recognition the T cell is going to be able to destroy this tumor via an induction of apoptosis but T cells have a particular molecule in their cell surface called PD1 and PD1 is a molecule that essentially is a turn-off button of the T cell okay and tumor cells realize that and they expressed a molecule called PDL1 which is a molecule able to which is a ligand of PD1 and when the tumor cell binds to the T cell PD1 it shuts down this cytotoxic T cell and inactivate apoptosis so this is how cancer protects itself well obviously this is a problem because now if the tumor cells can shut down T cells this becomes a huge problem the two scientists really laid upon this problem and they won the Nobel Prize in 2018 by developing the checkpoint inhibitor by developing molecules called the checkpoint inhibitors and these checkpoint inhibitors were essentially antibodies that could recognize the PD1 in the T cells and also the PDL1 and because they could recognize and block those molecules now the T cell could induce apoptosis there as well and it's clear that this new technology brought significant outcomes to cancer patients here is we are seeing the tumor size of these patients after the therapy with the checkpoint inhibitor antibodies started and we can see that for most of these patients each bar here representing a patient each of these patients had dramatically decreased in their tumor burden but some were non-responders which means that the physicians had to find a way to strengthen which patients would be good responders and which were not responding properly to the therapy and the reason for that is because shutting down your T-cells is not often a great idea for the body because you have T-cells everywhere in your body and if your normal cells cannot shut the T-cells down they would start attacking several parts of your body and this treatment was found to cause hepatitis colitis and even death in some patients because of this lack of specificity and there was no way to evaluate that it it was then that scientists like Larimer figured that in animals treated with checkpoint inhibitors there was a huge expression of this enzyme called granzyme B which is an enzyme produced by cytotoxic T-cells and in an untreated population we wouldn't see this many granzymes there in our lab it was interesting for us because we had published a paper before where we showed a specific peptide that was made a specific peptide substrate for granzyme B and Larimer actually took these peptides that we discovered and made this peptide into an aldehyde covalent inhibitor of granzyme B they also showed that this peptide could find granzyme B in the tumor microenvironment of animals that were treated with checkpoint inhibitors and in the untreated animals you didn't see any accumulation whatsoever they also realized that if they coupled a metal chelator to this peptide aldehyde they could turn this into an imaging agent and this peptide was also an inhibitor of granzyme B and it was also specific for granzyme B in comparison to other granzymes and they showed that it was in fact a good imaging agent capable of imaging the activity of cytotoxic T-cells fighting cancer in this particular tumor and they showed that the activity would be much improved if you have a combination of different checkpoint inhibitors we saw a problem with this despite the advances because an aldehyde peptide much like an antibody has a one-to-one stoichiometry and we thought why can we use the enzymatic amplification of granzymes to deposit many copies of a particular marker to the tumor or the tumor micro environment so we are basically taking advantage of catalytic efficiency where one molecule of enzyme can deposit many moles of substrate per second so here's our quick idea this is how things work and I'm almost finished with my presentation so when the cytotoxic T-cells find a tumor it will start producing granzyme B and once this immunological synapse is formed the cytotoxic T-cell is going to release the granzyme B and the granzyme B will reduce apoptosis we thought that we could then make a probe that would be a substrate for granzyme B and accumulate in an enzymatic activity fashion to the tumor microenvironment so taking advantage of our previous publication in nature we made a granzyme B specific probe which also had the cell penetrating peptide and the protein targeting sequence and so that granzyme B would cleave this probe peptide that could not interact with the membrane and when the granzyme B cleaves this peptide now I free my active probe that is now able to interact with the membrane and this mechanism of protease activity could accumulate several copies of the probe that carries a radionuclide that can send us signal as imaging agent so we performed our previous analysis that I showed you where we used our library coupled to mass spectrometry to define extended substrate specificity and we figured that granzyme B really liked aspartic acids as a P1 and we defined the specificity for each of those positions and we came up with an optimal peptide that showed fantastic kinetic parameters for granzyme B and also showed huge specificity in comparison to different proteases so we incorporated this substrate to our previous construct and we made a proper imaging agent that would have a rapid clearance from the animal body in the absence of checkpoint inhibitors but once we treated the animals with the checkpoint inhibitors antibodies would see a dramatic increase in accumulation at the tumor as we can see in this image over here as well so here we see a tumor that over time would have an increased accumulation also in the imaging field as I'm showing here in this tomography in this fat CT of these animals if we took this tumor out and look at the radioactivity we would see that the radioactivity would co-localize with granzyme B shown here in this immunofluorescence but also with the cytotoxic T-cells which was a good indication for us that this probe was active as a fantastic imaging tool for defining all those patients that perhaps would be responding to the checkpointing hypnotherapy and therefore could be used in the clinic as stratifiers of patients' response essentially so thank you again everyone for attending the presentation and I would also like to tell you that this presentation the topic of this presentation is also a topic in Frontiers in Pharmacology where I'm serving as a topic editor along with Anthony Adonigu who developed the mutterflax substrate profiling and if you have anything in the enzymatic activity field please send us our papers we'll be very pleased to review them and have them published after peer review so thank you so much thanks André thanks for your talk this is a very interesting topic and I think we can ask the questions I can be in Portuguese no for people can be in Portuguese ok temos alguma pergunta organização do público momento não sei bom eu gostaria de fazer uma pergunta bem geral né pra você que você apresentou seu trabalho vários resultados e eu gostaria de saber em que doenças né seus projetos atuais estão focados tá então a gente tem alguns na verdade que estão focados né a gente tem alguns projetos que estão focados prioritariamente em câncer de mama e câncer de pâncreas né no câncer de mama a gente tem trabalhado muito com aquele módulo onde a gente tem um anticorpo que ele é específico para um tumor ele carrega uma molécula que é super tóxica né uma molécula normalmente que ela é um inibidor de polimerização de tubulinas né então a célula ela não consegue produzir citoesqueleto né por causa dessa molécula e esse mecanismo de liberação da droga dentro da célula ela depende de um peptídeo que é que é um peptídeo então é uma forma que a gente tem de de fato garantir que uma droga super tóxica só vai atuar no aonde é o nosso alvo mesmo que no caso é o câncer né a gente tem alguns peptídeos também que são peptídeos naquele módulo de substratos do tipo FRET que são utilizados hoje para estratificar risco em pacientes com com lesões pré-cancerígenas né que são os cistos pancreáticos né são lesões pré-câncer de pâncreas então a gente que trabalha com um grupo forte né na Universidade da Califórnia que são médicos cirurgiões que fazem a extração né desse fluido cístico né no pâncreas e a gente consegue bioquimicamente dizer se essa lesão de um paciente que tem esse cisto tem o potencial de evoluir pelo câncer que justifica retirada né precoce desse 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 órgão né desse paciente ou se é uma lesão que ela é inocua que ela não traz nenhum risco para esse paciente e esse evita né que esse órgão seja retirado do paciente e que o paciente entre né num quadro de diabetes como acontece hoje muito né na ausência de uma ferramenta capaz de estratificar esse risco Entendi e e seus projetos estão mais para para produtos diagnóstico ou para produtos de terapia Então eu diria que é meio a meia na verdade né hoje eu atuo muito como consultor né para empresas americanas e startups de biotecnologia algumas das quais eu tenho parte também né então nessas empresas existe um foco múltiplo nessas tecnologias que nós desenvolvemos no laboratório né então eu posso dizer que a gente tem muitas que são focadas nessa parte terapêutica né principalmente focada em anticorpos né porque o campo de biológicos está crescendo bastante no época de hoje né mas a parte de diagnóstico ela tem crescido bastante mas eu diria que menos na verdade em comparação com os terapêuticos né sempre o mercado fala muito mais forte para os terapêuticos do que para ferramentas diagnósticas mas eu diria que o interesse está bem grande nos dois de qualquer forma e como que está sendo essa transferência assim de conhecimento né da pesquisa para empresas que desejam investir em produtos baseados nessas pesquisas isso e sempre uma pergunta super interessante eu acho que era foi só do meu conhecimento quando eu vou para os Estados Unidos né mas eu acho que se a gente tem empreendedores né no programa de pós-graduação ainda nos ouvindo pessoas que têm interesse em montar uma empresa existem grupos né de investidores que são os venture capitalists né que são empresas que reúnem grandes investidores que buscam grandes recursos e estão sujeitos a correr altos riscos né e são empresas que corriqueiramente estão olhando para empresas de biotecnologia que tenham ferramentas diagnósticas ou terapêuticas com grande potencial de fazer uma transformação mesmo na vida né dos pacientes para investir grande quantidade de dinheiro né então eu atuo hoje né na consultoria trabalhando muito com esse com essas empresas né verificando julgando se uma tecnologia tem um potencial translacional para benefício dos pacientes e como que a gente pode utilizar essa tecnologia ou elaborar novos estudos para fortalecer o conhecimento né e os dados né os resultados que a gente tem sobre tecnologias que estão avançando hoje ah que bom eu fiquei assim curiosa com o rendimento da síntese que você apresentou em fase sólida e se tem um rendimento bom já que você está nessa interface aí para sim sim é produtos né que possam já estar em algum momento aí tem não posso posso dizer sim será que tem rendimento né viável para se investir em larga escala sim então posso dizer que sim né é inicialmente quando o Merrifield começou a trabalhar com síntese sólida de peptídeos o rendimento era nessa faixa de 68 70% que não é um ótimo rendimento é um rendimento rastelável né mas hoje em dia a gente tem rendimentos de 90% né de 95% já existem inclusive robôs para síntese automática de peptídeos né porque esse mecanismo ele é muito simples uma vez que você detenha a fase sólida né que é a resina a purificação desses peptídeos também é muito simples né normalmente normalmente a gente faz via HPLC via C18 e a gente consegue purificações de 98 99% né e por que que eu digo que o rendimento é muito bom às vezes por exemplo você faz uma via de síntese de um pequeno peptídeo e consegue 4mg mas um peptídeo extremamente específico para a sua enzima então 4mg quando você joga isso para a molaridade você tem muito peptídeo inibidor no caso né porque a gente sempre trabalha com quantidades catalíticas quando a gente faz essas avaliações e tudo mais né então o seu rendimento mesmo é fantástico né eu lembro de contar uma história eu fiz rápido eu fiz um peptídeo que era um agonista de receptor par profundão né eu fiz lá da Califórnia e virei para o fundão e eu enviei cerca de 10mg desse agonista para o fundão 10mg desse peptídeo é suficiente para cerca de 8 mil reações com plasma humano né então é é muita coisa sabe são muitos muitos ensaios que você pode fazer com 10mg né desse peptídeo em 90% de pureza então é eu posso dizer que os rendimentos são muito bons é que bom bem diferente da daquilo que eu trabalho mas é eu gostaria de falar com a organização que se tem alguma pergunta para passar aqui porque eu não consigo ver eu estendo também Luiz meu convite aos professores da pós-graduação os interessados em conhecer um pouco mais de síntese peptídeo né eu atuo hoje também como consultor aqui no Hospital Brasil então a gente está praticamente do lado né a farmácia do Hospital Brasil então se existia um interesse né da equipe né da pós-graduação em gerar síntese peptídeo e quiser conversar comigo né eu estou aberto a conversar com vocês é sempre um prazer trabalhar junto com a farmácia tá bom então tá bom então não temos mais perguntas eu mais uma vez agradeço né você ter aceito o convite a sua participação aqui nesse nesse webinário da conferência eletrônica Muito obrigado Obrigada Doutor André uma ótima conferência para vocês Um abraço Eu passo a palavra então para a professora Thalida para o procedimento prosseguimento aí da das apresentações no dia de hoje Obrigada Luísa Vamos continuar então com as apresentações hoje agora vamos apresentar os trabalhos que foram selecionados para apresentação oral nós teremos os trabalhos da Juliana da Thaíssa do Éldio e do Luiz eu vou convidá-los um a um depois a gente vai abrir para perguntas então se vocês tiverem algum questionamento alguma dúvida alguma pergunta para os palestrantes vocês podem colocar no chat pra gente tá bom então agora eu convido a Juliana Juliana Souza Alves que será a primeira a apresentar o seu trabalho na área de biologia aplicada a produtos para a saúde bom dia Juliana bom dia professora então se estiver pronta a gente pode começar bom dia a todos eu sou doutoranda do PPG Capes orientada pela professora doutora Alice Gonzalez e doutora Rosiane Souza e o meu trabalho é uma parceria entre a UF e a PESA Agro Rio tem como título a avaliação da qualidade microbiológica e segurança de leite cru e de queijos fazendas leiteiras do estado do Rio de Janeiro no Brasil bom leite pela sua rica composição de nutrientes ele é um substrato ideal para o desenvolvimento de micro-organismos ele é influenciado pelas condições higiênicas da ordenha e também pela sanidade do plantel leiteiro e por sua vez ele influencia também a qualidade e segurança de seus derivados então assegurar a qualidade e segurança do leite utilizado como matéria-prima é a melhor estratégia para se obter queijos seguros e de qualidade em relação à sanidade do rebanho a mastite é a doença mais comum que afeta esse plantel leiteiro a mastite é uma inflamação da glândula mamária e ela normalmente é causada por uma infecção bacteriana a mastite ela pode ser caracterizada nos estados clínico e subclínico na mastite clínica podem ser observadas alterações tanto na glândula mamária e no leite então esse leite é descartado mas na mastite subclínica não são observadas alterações nem na glândula mamária nem no leite então esse leite ele é encaminhado para a cadeia leiteira ele é utilizado na produção de derivados como o queijo por exemplo além disso o uso extensivo de antibióticos no tratamento de mastite ele favorece a pressão seletiva de bactérias resistentes a antibióticos e essa resistência a antibióticos a antimicrobianos foi apontada pela OMS como uma das 10 principais ameaças à saúde pública e essa resistência a antimicrobianos ela pode ser disseminada para a microbiota humana via ingestão de derivados lácteos além disso cepas patogênicas de Escherichia coli que tem o gado como seu principal reservatório podem contaminar o leite contaminar o ambiente de ordem e de produção de queijos e também os queijos a Escherichia coli produtora de xigatoxina ela tem a xigatoxina como seu principal vator de virulência e ela pode causar como por exemplo síndrome hemolítico-urêmica causar falência renal e até a morte então os objetivos do trabalho foram avaliar o leite cru quanto aos sinais de machite identificar o possível agente etiológico causador da machite avaliar a qualidade de segurança do leite refrigerado e dos queijos identificar os isolados bacterianos e avaliar quanto ao perfil fenotípico de resistência a antimicrobianos entre o bacteriás e Staphylococcus SPP isolados o estudo ele foi realizado em três fazendas leiteiras do estado do Rio de Janeiro duas dessas fazendas localizadas no município de Vassouras e uma delas localizada no município de Rio Bonito então inicialmente os animais foram avaliados quanto aos sinais visíveis de machite por meio da avaliação do úbero do animal e de alterações no leite como aumento da viscosidade formação de flocos e uma vez descartada então a presença de machite clínica esses animais foram avaliados quanto a machite subclínica por meio de teste específico e então diagnosticada a machite subclínica foram então coletadas as amostras de leite e encaminhadas ao laboratório então no período de julho de janeiro de 2022 a agosto de 2022 foram avaliados 90 animais coletadas 66 amostras de leite recém-ordenhado 7 amostras do tanque de refrigeração das fazendas e 7 amostras de queijo para a identificação do possível agente etiológico da machite as amostras de leite recém-ordenhado foram semeadas em placas de compact dry para isolamento de enterobacteriaceae e de estafilococcus a identificação dos isolados foi feita por meio de espectrometria de massa utilizando-se modtof e o teste de resistência antimicrobianos foi feita por meio de disco de fusão e esses isolados então foram classificados como resistentes intermediários insensíveis conforme o ponto de corte estabelecido pelo CLSI e aqueles isolados então que apresentaram resistência pelo menos três diferentes classes de antibióticos foram classificados como multidrogas resistentes para avaliação da qualidade microbiológica e segurança do leite refrigerado e dos queijos essas amostras foram semeadas em diferentes meios de cultura a identificação também foi feita por meio de espectrometria de massa foi realizado também um antibiograma dessas amostras e ainda foi feita também reação em cadeia de polimerase para verificação da amplificação do gene STX1 que é um dos genes que codifica a produção da toxina xiga foi verificado então que a prevalência de machite subclínica nos rebanhos é maior do que a prevalência de machite clínica a fazenda B foi a que apresentou a maior prevalência de machite subclínica no entanto todas as três fazendas apresentaram uma prevalência acima de 15% que é o limite tolerável segundo busanela e colaboradores os micro-organismos mais isolados no leite recém-ordenhado nas fazendas A e B que se localizam no mesmo município foi estaflococcus áureus e na fazenda C foi estaflococcus cromogenes que nos permite deduzir que esses são os possíveis agentes etiológicos da doença em relação a avaliação da qualidade do leite refrigerado nem a fazenda A nem a fazenda C atenderam aos parâmetros da legislação e a fazenda B foi a que apresentou a maior contagem de estaflococcus que é um agente etiológico realmente causador de machite e essas contagens elevadas podem estar então associadas a alta prevalência de machite verificada no rebanho em relação a avaliação da qualidade de queijos nenhuma das amostras conseguiu atender a todos os parâmetros legislativos a prevalência de micro-organismos no tanque foi de estaflococcus aureus de enterobacter poc e nos queijos clebsiella pneumone e lactococcus lactis em todas as fazendas no leite refrigerado foram isolados rautela ornitinolítica estaflococcus aureus e em todas as fazendas nos queijos foram isolados rafna, alveia e proteus miráveis e tanto no leite refrigerado quanto nos queijos em todas as fazendas foi isolada clebsiella pneumone estaflococcus aureus isolados de leite recém-ordenhado foram prevalentemente resistentes à penicilina foram encontradas ainda cepas resistentes a múltiplas drogas e estaflococcus aureus resistentes à medicilina no tanque de refrigeração e nos queijos foi encontrado um elevado número de bactérias resistentes a pelo menos um dos antibióticos testados e também um elevado número de isolados resistentes a pelo menos três diferentes classes de antibióticos estaflococcus os SPP isolados também foram majoritariamente resistentes à penicilina e também foram encontrados cepas de estaflococcus aureus resistentes à medicilina entre o bacteriacee foram majoritariamente resistentes à ampicilina e o perfil de resistência mais expressa é esse que a gente verifica na foto ao lado que é a resistência à ampicilina amoxilina clavulonato e cefazolina e foram encontradas ainda as cepas resistentes a cefalosporina de terceira geração e a carbapenêmicos a reação de cadeia em polimerase evidenciou a amplificação do gene STX1 em uma amostra de queijo e com isso nós podemos concluir que a prevalência de machete subclínica nas fazendas é elevada e que o leite refrigerado e os queijos produzidos com o leite dessas fazendas estudadas são veículos então de disseminação de bactérias multidrogas resistentes de estafilococcus aureus resistentes à medicilina e são ainda o potencial veículo de disseminação de esqueripia coli produtora de xigatoxina eu gostaria de agradecer então ao laboratório de investigação microbiologia médica do instituto Paulo de Góes da UFRJ pela parceria no uso do mal de tof para identificação dos isolados gostaria de agradecer a CAPES também pela concessão da bolsa de doutorado nos dois primeiros anos do curso e agradecer também a FAPERJ pela atual concessão da bolsa de doutorado FAPERJ nota 10 muito obrigada a todos pela atenção obrigada Juliana pela sua apresentação a gente pode ver a importância desse estudo como impacto para a saúde e eu queria fazer uma pergunta para você é possível que a utilização desse leite ele gere outros impactos na produção de queijo além da qualidade microbiológica e segurança sim é possível a mastite subclínica ela tem um impacto enorme na cadeia leiteira né o leite de mastite subclínica ele tem a sua composição alterada porque ele passa a conter uma elevada contagem de células somáticas e isso altera também a sua composição né o que os estudos tem mostrado é que quanto maior essa contagem de células somáticas menor a porcentagem de sólidos como gordura como caseína por exemplo isso vai influenciar diretamente na produção de queijos né gerando menor rendimento que impacta também de forma econômica né quanto também a possibilidade de produtos defeituosos entendi e aí como que você avalia essa contribuição dos alimentos na disseminação da resistência microbiana aos antimicrobianos né eu vejo os alimentos são um importante veículo de disseminação né porque através dos alimentos pode haver essa transferência né por meio de transferência horizontal de genes a transferência dessa resistência das bactérias para a microbiota humana né e um tema que está muito em evidência atualmente a saúde única que fala dessa interligação entre a saúde animal o meio ambiente e a saúde humana e o alimento é aquele que faz essa conexão entre essas três coisas né então ele atua realmente como um importante veículo de disseminação dessa resistência e muitos estudos têm verificado realmente a presença de bactérias resistentes em alimentos tanto de origem animal quanto de origem vegetal mas principalmente em relação aos produtos de origem animal o que os estudos têm mostrado é que os alimentos são o principal veículo de disseminação dessa resistência entre animais e humanos obrigada Juliana agora a gente está encerrando o trabalho da Juliana muito obrigada novamente e eu vou convidar o próximo palestrante o próximo palestrante vai ser o Hélio Gonçalves dos Santos gostaria de convidá-lo a participar aqui com a gente ele vai apresentar o trabalho na área de desenvolvimento de produtos para a saúde bom dia Hélio olá bom dia consegue me ouvir consigo te ouvir sim só não estamos te vendo é eu estou sem câmera aqui porque eu não estou no desktop vou só apresentar mesmo tá joia quando estiver pronto pode começar Hélio tá eu não estou conseguindo ver pronto tá ok bom dia a todos meu nome é Hélio Gonçalves Santos sou doutorando pela pela UF sou co-orientado pelo professor Camilo Lima orientado pela professora Luísa Dias o título do meu trabalho é a influência dos inibidores sobre o loop ativo da de hidrorotato da hidrogenase a começar que a Organização Mundial da Saúde listou 20 doenças tropicais negligenciadas que ao todo afetam cerca de 1,4 bilhão de pessoas ao redor do mundo e apesar da alta morbidade causada por essas doenças elas não têm um apoio financeiro suficiente para desenvolvimento de novos tratamentos e terapias bom a doença de Chagas a doença de Chagas é uma dessas doenças negligenciadas e ela representa um problema sério de saúde pública existem cerca de 7 milhões de pessoas infectadas ao redor do mundo e causam mais ou menos 14 mil mortes por ano nós temos aqui à direita um mapa epidemiológico mostrando as áreas afetadas pela doença de Chagas que ocorre principalmente na América Latina sendo o Brasil e a Argentina os países mais afetados existem atualmente apenas dois medicamentos contra a doença de Chagas o nifutimox e o benzonidazol sendo o benzonidazol o medicamento de primeira escolha para tratamento no Brasil entretanto esse tratamento não é completamente eficaz principalmente na fase crônica da doença e com isso em vista existe a necessidade da busca por novos alvos contra a doença de Chagas e um desses alvos é a enzima de hidrotato de hidrogenase conhecida como DH-ODH ela possui uma função fundamental para a manutenção da vida do parasito e com isso pode ser considerado um alvo importante vale ressaltar também a sua diferença da DH-ODH que nós temos em humanos em humanos é da classe 2 e no parasito é da classe 1A dessa forma fármacos que atuem para a inibição da DH-ODH podem ser seletivos diminuindo a quantidade de efeitos adversos bom nós temos à direita a estrutura tridimensional da DH-ODH de tripano soma cruze ela se encontra por dois dímeros formados por monômenos idênticos possuindo um sítio ativo um FMN localizado no sítio ativo e a DH-ODH está envolvida na síntese de novo de perimidina que é um composto para o DNA e o RNA e também está envolvido com a biosíntese da membrana e outros eventos metabólicos do parasito o seu mecanismo de ação é baseado no mecanismo alternado com a movimentação do loop ativo o loop ativo nós temos aqui à esquerda a subunidade B e à direita a subunidade A onde o substrato de hidrorotato ele entra uma vez que o loop ativo seja em conformação aberto essa entrada do substrato possibilita o fechamento do loop ativo sobre o substrato e a abertura do loop ativo da subunidade adjacente no caso aqui da subunidade A vamos à figura aqui da direita mostrando a subunidade A com o loop ativo aberto possibilitando a saída do produto orotato e a entrada de novo substrato que o loop ativo vai se fechar sobre o substrato e fazer esse mecanismo de ação alternado a inibição desse mecanismo pode causar perda da atividade enzimática nós temos duas imagens à esquerda mostrando a conformação fechada com o loop ativo fechado impedindo a entrada no sítio ativo e à direita com a conformação aberta podemos inclusive ver o fundo da cavidade do sítio ativo com o cofator FMN em amarelo bom o design de fármicos auxiliado por computação tem sido amplamente consolidado e utilizado na indústria farmacêutica por reduzir custos e aumentar a chance de desenvolvimento de um novo fármaco e diferentes abordagens são utilizadas baseadas no conhecimento que nós temos sobre o fármaco e sobre os ligantes a metodologia empregada a um trabalho se pautou em duas principais etapas uma que foi a seleção dos cristais das estruturas do TC DH ou DH TC é de tripanossuma cruz onde foi procurado no proteínio data bank o banco de dados pelas estruturas cristalizadas do TC DH ou DH com resolução inferior a dois ângulos foi feito então estudos de modelagem molecular estudos de dinâmica de modelagem molecular sobre esses cristais foram escolhidos duas conformações abertas foram escolhidos os cristais com conformação aberta com dois diferentes ligantes um ligante com maior potencial inibitório o PKI que é o antilogue da constante de emissão e um ligante com menor potencial inibitório o XRO foram feitas então dinâmicas de 100 nanosegundos com esses dois ligantes foram feitas cinco dinâmicas diferentes uma dinâmica OLO sem a presença de nenhum ligante duas dinâmicas com o ligante W7D uma em cada sobrenumidade uma apenas na sobrenumidade A e outra apenas na sobrenumidade B e duas dinâmicas com XRO uma apenas na sobrenumidade A e outra apenas na sobrenumidade B as análises das dinâmicas foram realizadas e a primeira análise que eu vos trago é o RMSD que ele mede o grau de perturbação de determinada série escolhida e aqui a sequência escolhida foi a proteína e é possível observar que a proteína ao longo de toda a trajetória permaneceu estável com o RMSD abaixo de dois ângulos induzindo que a presença ou a ausência de um inibidor independente do seu potencial inibitório não é capaz de perturbar a proteína como um todo agora com um foco maior sobre o loop ativo sobre a movimentação do loop ativo na trajetória na dinâmica holo com complexo holo não foi observada grandes movimentações no loop ativo ele permaneceu estável durante a trajetória já com o ligante de maior potencial inibitório W7D quando ligado na cadeia A aqui agora a cadeia A à direita e a cadeia B à esquerda quando ligado na cadeia A houve um fechamento aqui nós temos em preto seria a posição inicial e em amarelo a posição final houve um fechamento do loop ativo sobre o inibidor na subunidade A já na subunidade B houve uma abertura desse loop ativo como nós teríamos previsto teoricamente uma vez que um loop ativo se fecha o outro deveria se abrir já quando ligado na B houve esse mesmo efeito houve um fechamento do loop ativo da subunidade B sobre o inibidor e uma abertura do loop ativo da subunidade A já a XRO não teve um efeito tão evidente quanto o W7D quando ligado na subunidade A houve um leve fechamento do loop ativo já na subunidade B ela pareceu não se movimentar tanto mediante a presença do inibidor quando ligado na cadeia B houve efeito inverso até houve uma abertura do loop ativo o que vai contra o que era proposto teoricamente e houve um leve fechamento do loop ativo na subunidade A isso podemos concluir então que o W7D interfere na movimentação do loop ativo enquanto isso o XRO o ligante de menor potencial inibitório parece não interferir tanto na movimentação do loop ativo foi feito o RMSD do cofator é possível observar que o cofator quando junto ao inibidor ele sofre uma maior estabilização quando não associado ao inibidor ele tende a ter um maior valor de RMSD e também foram analisados os RMSD de dois ligantes o RMSD do ligante W7D o ligante com maior potencial inibitório permaneceu constante durante toda a trajetória com valores abaixo de dois anctions e isso pode ser justificado pela quantidade e persistência das ligações de hidrogênio realizadas com o ligante W7D aqui à direita nós podemos vir uma série de ligações de hidrogênio e elas foram persistentes durante toda a trajetória justificando assim o baixo valor de RMSD já com XRO houve um aumento do valor de RMSD quando ligado na cadeia A o RMSD ficou em torno de 4 anctions quando ligado na cadeia B houveram picos até 8 ou 7 ou 8 anctions os picos se iniciaram por volta dos 60 nanose segundos de trajetória e é possível observar o motivo desses picos quando ligado em A houveram uma quantidade inferior de ligações de hidrogênio que também pode estar associado ao menor potencial inibitório já quando ligado em B também houve uma menor quantidade de ligações de hidrogênio e a perda dessas interações por volta dos 60 nanosegundos justificando o pico do valor de RMSD bom foi feita uma sobreposição das poses dos dois ligantes W7D aqui em verde a posição inicial em vermelho a posição final W7D não sofreu grandes movimentações durante a trajetória já XRO quando ligado na cadeia A teve uma movimentação sobre o seu próprio eixo já quando ligado na cadeia B houve um distanciamento do cofator além da movimentação sobre o seu próprio eixo justificando também o maior valor de RMSD como conclusão do trabalho o resultado indica que de acordo com o potencial inibitório o ligante pode perturbar de formas diferentes o loop ativo do sítio catalítico da TCDH ou DH e o potencial inibitório pode ser decisivo para a perturbação do mecanismo de ação e essa alternância das conformações fechadas e abertas do loop ativo sendo uma vez com o loop fechado pode causar uma grande perda de atividade enzimática gostaria de agradecer a UF a Faculdade de Farmácia da UF a CAPES a Faperd e ao LQMED obrigado Obrigada Éldio parabéns pelo trabalho eu queria pedir para você compartilhar um pouquinho com a gente de que forma ou a partir desse conhecimento do alvo quais as abordagens que podem ser utilizadas bom de acordo com o conhecimento do alvo caso nós tenhamos conhecimento do receptor nós podemos usar abordagens do tipo SBDD que são baseadas na estrutura do ligante podem ser utilizados por exemplo QSR3D ou dinâmica com docking molecular uma vez desconhecida a estrutura do receptor nós podemos usar estratégias do tipo LBDD onde o desenvolvimento é feito baseado nos ligantes já existentes e também existem QSRs para essa metodologia ou então triagem virtual e formação de um mapa farmacofólico Obrigada e quais são as outras abordagens que podem ser utilizadas por essa técnica que foi chamada de CADD dependendo do conhecimento do alvo É, então foi o que eu comentei agora sobre as abordagens LBDD e SBDD que baseado no conhecimento do alvo que nós temos você pode usar diferentes abordagens é uma abordagem baseada ou não na estrutura do receptor Muito obrigada Eldio Deixa eu ver se tem alguma pergunta a mais Não, somente isso Parabéns novamente pelo seu trabalho Acho que a professora Luísa fez uma Fez uma pergunta Ah, apareceu aqui agora Quais são os próximos passos a partir dos resultados apresentados? A professora Luísa está perguntando Bom, esse trabalho em si visou ter o maior conhecimento sobre como funciona o mecanismo de ação e qual é a relação do potencial inibitório com o mecanismo de ação da DH ou a DH você causando uma inibição maior você tendo uma afinidade maior pelo receptor pelo sítio ativo você consegue inibir de fato essa movimentação alternada do loop ativo e os próximos passos e os próximos passos do trabalho nós já fizemos um QSR 3D baseado na estrutura do receptor e com isso nós tendemos a fazer uma série uma série de derivados via D novo com base nessas equações de QSR para tentar buscar o melhor inibidor possível que venha um dia talvez ser um fármaco contra o contra o parasita da dança de chagas tá ok? Tá joia, Velde muito obrigada pela sua apresentação e participação aqui com a gente agora eu vou convidar o palestrante Luiz Augusto Pinheiro Flores Jr Olá Luiz tudo bem? Tudo bom? A gente pode compartilhar tendo desculpa Obrigada Luiz o Luiz vai apresentar o trabalho também na área de desenvolvimento de produtos para a saúde quando tiver pronto podemos começar Ok, bom vou iniciar aqui meu nome é Luiz Augusto sou doutorando do programa de pós-graduação em ciências aplicadas a produtos para a saúde sou orientado pela professora Luiz Adias com co-orientação do professor Camilo Lima e o trabalho eu queria apresentar um modelo de aprendizagem de máquina para triagem virtual de potenciais compostos inibidores da enzima CYP51 do protozoário Triparansoma Cruze o Triparansoma Cruze é o agente causador da doença de Chagas que é uma doença negligenciada e afeta milhões de pessoas no mundo inteiro muitos desses infectados encontram-se na América Latina sendo considerado uma região endêmica para essa doença e o tratamento preconizado pela MS é a utilização desses dois fármacos o benzinidazol e nifurtimox ambos são pouco eficazes na fase crônica da doença e apresentam efeitos adversos severos como náusea polido vômito rachas cutâneas diminuindo a adesão a esse tratamento então é necessário planejamento de novos fármacos novos compostos para o tratamento da doença de Chagas como uma das abordagens pode ser utilizada para o planejamento de novos compostos de fármacos é o estudo de enzimas e proteínas do protozoário dentre essas enzimas e proteínas a gente tem a esterol-catose-alfa-desmetilase conhecida como CYP51 que é uma importante enzima da biocinsio-regosterol que quando inibida essa enzima não temos a produção do ergosterol que entre muitos fatores leva à morte do parasita falando mais especificamente da reação que ocorre da CYP51 a gente tem a desmetilação do lonosterol aqui do carbono-14 através de uma reação de oxidação e a formação desse composto desmetilado com a formação da poligação alguns inibidores de CYP51 já são avaliados em estudos clínicos como o FUJ-Avoconazol que é um profármaco do Avoconazol que tem sido avaliado como compostos anti-xagazes seja ele na monoterapia a utilização somente desse fármaco ou em associação com o Benzinidazol então a partir desses pontos a gente observa a importância desse alvo alvoizimático para o planejamento de compostos tripanocidas também no planejamento de fármacos tem a técnica de planejamento baseado assistido planejamento de fármacos assistido pelo computador é uma ferramenta que é utilizada e tem como vantagem a redução dos custos associados aos processos de planejamento e ao direcionamento através de utilizações de abordagens baseadas na estrutura onde leva em consideração a estrutura 3D do alvo biológico e quando não se tem a disponibilidade desse alvo biológico essa estrutura 3D você pode utilizar abordagens baseadas no ligante esses ligantes são compostos que podem se ligar a esse alvo e gerar estudos em cima disso dentro do planejamento de fármacos assistido pelo computador são gerados muitos dados e é necessária a avaliação desses dados e uma técnica utilizada é o aprendizado de máquina que é um subcampo da inteligência artificial que permite o reconhecimento de padrões através de algoritmos então a máquina ela consegue captar padrões que o ser humano não consegue captar de maneira de maneira perfeita existe diferentes tipos de aprendizagem de máquina de algoritmo de aprendizagem de máquina sendo os mais utilizados para o planejamento de fármaco assistido pelo computador os classificação e regressão onde a classificação você vai dividir vai predizer pode predizer atividade biológica de um composto sendo esse composto pode ser ativo ou inativo ou predizer uma atividade também tem outras aplicações como a predição de propriedade farmacocinéticas e a aplicação desses modelos em triagem virtuais para identificar potenciais candidatos a fármacos então nesse projeto como foi feita a construção desse modelo de aprendizagem de máquina inicialmente se fez uma busca a construção de uma biblioteca de compostos sendo feita uma busca no site PubChain que agrega compostos químicos e ensaios biológicos então foi feita uma busca de inibidores de compostos inibidores para a enzima CYP51 do protozoato e a triconação macuse a seleção de compostos ativos e inativos posteriormente foi feita uma análise dessa biblioteca removendo compostos que tinham história química não definida estavam na forma de sais que encontravam-se duplicados posteriormente foi feita uma classificação desses compostos em ativo e inativo através da atividade biológica que é o P650 que é o menos log da concentração de inibição de 50% da enzima e a partir dessa classificação a gente gerou informações a partir dessa biblioteca desses compostos que foram as impressões digitais foram utilizadas essas impressões digitais essas diferentes para a construção dos modelos os modelos inicialmente antes da construção foi dividido em treinamento e teste treinamento foi utilizado para a construção e o teste para a avaliação desse modelo também foi feito diferentes modos de divisão desse treinamento de teste e uma avaliação inicial desses modelos gerados foi feita através de uma validação cruzada de 10 camadas para avaliar inicialmente esse desempenho o banco teste foi utilizado na avaliação de performance onde foram avaliados os parâmetros estatísticos esses parâmetros estatísticos para selecionar o melhor modelo com os melhores parâmetros na construção e análise da biblioteca inicialmente a gente encontrou 584 inibidores compostos inibidores da enzima CIP51 do tripanoção macrose foram avaliados esses ensaios biológicos e avaliada a diversidade molecular a diferença nas estruturas avaliadas e observou que nesse ensaio biológico existia uma grande quantidade de compostos avaliados no mesmo protocolo e com uma diversidade estrutural muito boa então foi utilizado esse ensaio biológico os compostos desse ensaio biológico para classificação em ativos e inativos a partir da atividade biológica num ponto de corte onde a partir desse ponto de corte foram considerados como potentes inibidores foram considerados moléculas ativas para essa enzima e a partir desse ponto foi considerado como não inibidores como moléculas inativas feita essa análise a gente obteve inicialmente 373 compostos ativos e 211 compostos inativos que foram filtrados removendo aqueles compostos não adequados para serem utilizados restando 139 compostos ativos e 164 compostos inativos feito isso foram gerados as impressões digitais aqui a gente tem um fluxograma do passo a passo feito no programa NINE onde foi feita uma inserção dos dados os métodos de partição e a construção utilizando dois algoritmos o Randall Forrest e o X-Bowles essas combinações de impressões digitais método de partição e algoritmos geraram um total 54 modelos que foram avaliados e observou-se que tivemos o melhor desempenho da partição estratificada com o algoritmo X-Bowles aqui nessa tabela a gente tem os parâmetros estatísticos avaliados no banco TES onde a sensibilidade reflete a quantidade de compostos ativos identificados corretamente a especificidade dos compostos inativos identificados corretamente e a curaça a precisão desse método só que esses parâmetros estatísticos são um pouco sensíveis para as pequenas variações então utilizamos esses dois parâmetros a área sobre a curva ROC e o MCC para avaliar melhor e selecionar o melhor modelo quanto maior esses parâmetros mais próximos de um esses parâmetros estatísticos melhor é o seu desempenho a gente observa que a impressão digital Atom Per teve os melhores parâmetros estatísticos principalmente no MCC e na área sobre a curva ROC sendo selecionado esse modelo no entanto como a gente está trabalhando com informações da estrutura dos compostos a utilização somente de uma impressão digital poderia gerar um viés na construção desse modelo então foi proposta a construção de modelos com senso selecionando as quatro melhores impressões digitais dessa dessa tabela onde a gente gerou três modelos com diferentes números de fingerprints com dois fingerprints três fingerprints e quatro fingerprints e a gente observou com o aumento do número de impressões digitais a gente aumentou os parâmetros estatísticos e teve o melhor desempenho desse modelo então aqui essas foram as impressões digitais utilizadas nesse melhor modelo e a gente conseguiu então gerar um modelo de aprendizagem que consegue discriminar compostos ativos e inativos para a inibição da enzima CIP51 do tripulação macrose com bom parâmetro estatístico a partir desse modelo de consenso teve uma melhoria e um bom parâmetro estatístico e com isso esse modelo pode ser utilizado para triar virtuais de compostos e identificar potenciais compostos inibidores da enzima CIP51 tripulação macrose baseado nessas informações dos inibidores e dos compostos inativos conseguindo discriminar entre eles ativos e inativos meus agradecimentos da faculdade de farmácia ao meu laboratório aliquemédia ao meu programa de pós-graduação e as agências de fomento CAPES e FAPERG muito obrigado obrigada Luiz parabéns pela apresentação a gente tem uma pergunta da Bruna Raquel perguntando se você pretende utilizar esse modelo construído para avaliar outros bancos de compostos sim a ideia inicial da construção desse modelo é a utilização na triagem virtual na triagem virtual a gente pode pegar qualquer biblioteca de compostos sejam elas disponibilizadas na internet ou de criação própria para serem avaliadas mesmo no espaço a gente pode avaliar produtos naturais ou fármacos utilizando uma abordagem de recorso para identificar potenciais de candidatos para ensaios biológicos e futuramente se eles forem adequados tem avaliações clínicas aí eu entraria numa pergunta que eu iria fazer mesmo de como é que você avalia a vantagem desse aprendizado de máquina quando a gente compara com outros métodos talvez essa abordagem como você está falando da possibilidade de aplicar em outros sim e também a questão do próprio aprendizado de máquina porque o aprendizado de máquina ele trabalha com uma grande ele consegue discriminar padrões com grande volume de informações outros métodos estatísticos e matemáticos não tem uma possibilidade de você avaliar tão adequadamente esses padrões e você acaba perdendo algumas informações já no aprendizado de máquina você consegue utilizar essas informações e ver a relevância delas e selecionar as mais adequadas Obrigada Luiz e você mostrou como é que você construiu esse modelo você poderia explicar pra gente como é que ele poderia auxiliar no planejamento dos fármacos pra doença de chagas e quais seriam essas possíveis aplicações Então inicialmente o material de virtual utilizando esse modelo a gente vai pesquisar compostos avaliar esses compostos nesse modelo que pode ser oriundo de N bibliotecas isso já permite uma variação uma varredura de compostos muito maior do que se fosse fazer uma testagem individualmente e também associada ao gasto esses ensaios e a vantagem é que você consegue direcionar o planejamento ou então uma otimização de um fármaco já existente pra um composto específico pro tratamento dessa doença se ele for adequado nos ensaios em vidro e nas avaliações clínicas Obrigada Temos mais uma pergunta do Éldio Luiz por que utilizar mais de um método estatístico? Então a gente utiliza vários parâmetros nem todos os parâmetros vão ter uma coragem muito boa depende da constituição do seu banco você observa que eu utilizei vários mas eu tenho enfoque especialmente para a área sobre a Cova Rock e o MCC que são parâmetros mais sensíveis mas eu não posso excluir os outros que também refletem o desempenho desse modelo por isso que eu utilizei esses todos mas eu tenho um enfoque especial dos mais sensíveis Obrigada Luiz temos mais perguntas? Não eu acho que não então parabéns mais uma vez pela sua apresentação por estar aqui com a gente compartilhando seu conhecimento muito obrigado e sua pesquisa agora a gente vai passar para o próximo palestrante gostaria de convidar a Chano para apresentar o seu trabalho na área também de desenvolvimento de produtos para saúde bom dia Thaisa bom dia bom dia vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo sim bom dia quando você estiver pronta você pode começar sua apresentação bom bom dia a todos eu sou Thaisa Queiroz eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em ciências aplicadas a produtos para a saúde sou orientada pelo professor Bruno Robes e meu trabalho de pesquisa é intitulado avaliação da atividade antitumoral in vitro e a via de morte celular de moléculas sintéticas baseadas no gênero Piper em carcinoma de células escamosas oral na medicina tradicional muitas plantas elas são utilizadas no tratamento de câncer e o gênero Piper por exemplo é um gênero que é muito usado para o tratamento dessa doença principalmente no câncer de boca e a partir dessas plantas podem ser isoladas substâncias que apresentem atividade antitumoral e um exemplo é a piplartina que também é chamada de piperlongomina que é uma substância encontrada em diversas espécies do gênero Piper que possui várias atividades farmacológicas e dentre elas a ação antitumoral essas substâncias essas substâncias ativas elas podem servir como molécula base para a síntese de análogos e aí com esses análogos a gente também pode testar essas atividades farmacológicas então o objetivo desse trabalho é avaliar se moléculas sintéticas baseadas em substância isolada de piper que é a pipertina se essas substâncias elas possuem atividade antitumoral em células de carcinoma de células escamosas de boca e também verificar se essas substâncias se elas apresentam uma boa seletividade para a produção de um possível tratamento com menos efeitos colaterais do que os fármacos que são normalmente encontrados na clínica como por exemplo a carboplatina bom então o que foi feito né nós utilizamos uma substância base chamada de ácido 345 trimetoxibenzóico essa substância ela é sim encontrada em algumas espécies de piper e como eu falei por apresentar relatos na literatura de atividade antitumoral o nosso intuito foi produzir análogos dessa substância então a partir dela foram produzidas coleções de ésteres e de amidas e essa etapa foi feita em colaboração com o professor Damião Pergentino da Universidade Federal da Paraíba então aqui nós temos os produtos das esterificações e da amidação a partir do 345 trimetoxibenzóico e o que altera para cada substância produzida é o radical né que tem indicado aqui na tabela foram produzidos 14 ésteres e 8 amidas e essas substâncias elas foram testadas em vitro bom aqui nós temos todos os ensaios que realizamos que são eles o ensaio de viabilidade celular o MTT onde foram testadas todas as substâncias em SCC9 e depois substâncias selecionadas foram testadas em outras linhagens tumorais como SCC4 e SCC25 e também em fibroblasto normal o ensaio de hemólise né que as substâncias selecionadas elas foram testadas em eritrócitos humanos para verificar se elas eram hemolíticas fizemos também os ensaios através da citometria de fluxo para verificar a via de morte que essas substâncias causavam que foram análise do ciclo celular e sub-G1 com marcação de iodeto de propídio análise da exposição de fosfatidilcerina e a marcação das caspases 3 e 7 na etapa dos resultados nós vamos conseguir entender melhor como que aconteceram esses ensaios então aqui nós temos um ensaio de viabilidade celular através da MTT a gente fez uma varredura inicial em SCC9 né todas as substâncias elas foram testadas nessa linhagem tumoral além disso também testamos em linhagem normal que foi o fibroblasto gengival humano e como resultado vimos que a coleção de ésteres teve uma atividade citotóxica importante além de uma seletividade significativa né essa seletividade ela indica que as substâncias atuam seletivamente em células tumorais trazendo pouco dano para as células normais né que no caso como eu falei foi o fibroblasto a partir disso né da análise desses parâmetros nós selecionamos as substâncias RHE10 e RHE11 para serem testadas em outras linhagens essa seleção foi baseada na atividade citotóxica em células tumorais né essas substâncias elas tiveram IC50 baixo comparado ao nosso controle a carboplatina e também foi baseada no alto índice de seletividade né a gente pode ver que RHE10 teve uma seletividade de 16.02 e RHE11 de 53.12 enquanto a carboplatina apresentou uma seletividade de 2.45 então a gente pode observar que essas substâncias testadas né elas tiveram uma seletividade muito favorável as próprias as próximas linhagens tumorais testadas foram SCC4 e SCC25 que também são linhagens de carcinoma de células escamosas de boca e a partir dos ensaios nessas células nós observamos que essas substâncias né a RHE10 e 11 se mantiveram ativas e seletivas inclusive a gente pode ver que essas substâncias elas continuaram apresentando maior citotoxicidade e maior seletividade que a carboplatina então a partir da confirmação de que essas duas substâncias elas eram sim citotóxicas e seletivas nas linhagens testadas nós seguimos para o ensaio de hemólise para verificar se essas substâncias eram hemolíticas em eritrófios humanos e através do ensaio conseguimos ver que essas substâncias não foram hemolíticas o RHE10 teve uma hemólise de aproximadamente 1% e RHE11 menor que 7% após isso evoluímos para ensaios de citometria de fluxo com o objetivo de verificar o tipo de morte celular causada por essas substâncias e se elas causavam o resto em alguma fase do ciclo celular então esses gráficos eles mostram o ensaio que fizemos com a marcação de odeto de propídio e anexina 5 que se liga a fosfato de ulcerina o DMSO ele foi o controle porque as substâncias estavam solubilizadas nesse solvente orgânico e aqui nós podemos observar que houve um aumento na população ativa para anexina 5 e principalmente a população de células duplo positivo nos quadrantes superiores direitos comparado ao controle o aumento dessas populações pode ser um indicativo de morte celular por apoptose mas a gente seguiu com mais alguns testes o outro ensaio para confirmação da morte celular foi a verificação da produção de sub-G1 nas células SS9 tratadas também com as substâncias RH10 e 11 e nós conseguimos observar que houve sim um aumento de sub-G1 principalmente em RHE11 e o que que isso quer dizer né essa população celular que está em sub-G1 ela possui um DNA menor que 2N o que é né um perfil também encontrado na apoptose já que nesse tipo de morte celular ocorre fragmentação do DNA mais um ensaio para confirmação de morte celular foi um ensaio para verificação da ativação das caspases efetoras e as células tratadas tanto com RH10 quanto com RH11 apresentaram ativação das caspases 3 e 7 o que foi mais uma confirmação de morte celular por apoptose por fim verificamos se ocorreu um deslocamento do ciclo celular né das células tumorais tratadas e a gente conseguiu ver que ambas substâncias principalmente a substância RH10 causou alterações consideráveis né na distribuição do ciclo celular demonstrando um aumento da quantidade de DNA em G2M comparado ao controle né do MCO e esse arresto ele é um atraso que ocorre na fase G2M né então a substância está atrasando essa fase segurando a proliferação dessas células tumorais e substâncias isoladas de Piper né como a própria Pipartina também apresenta esse perfil de arresto em G2M assim como as nossas substâncias testadas bom é isso todos esses resultados eles mostraram que essas substâncias apresentaram atividade antiproliferativa e seletividade indicando então uma possível morte celular por apoptose no carcinoma de células escamosas de boca gostaria de agradecer a presença de todos ao meu orientador e grupo de pesquisa e as agências de fomento muito obrigada obrigada Thaisa pela apresentação parabéns pelo seu trabalho obrigada obrigada deixa eu dar uma olhada no chat não tem não tem pergunta aqui no chat mas eu tenho algumas perguntas para você eu vi que você apresentou ali nos ensaios biológicos né você falou da avaliação da sub-G1 e de que forma que a gente pode entender que essa formação de sub-G1 ela está associada à morte por apoptose bom porque é uma população celular a população celular normal né ela tem seu material genético em 2N então uma célula viva normal tem seu conteúdo genético em 2N né e que seria então duas cópias do genoma uma do pai e uma da mãe e durante a apoptose a célula ela passa por uma fragmentação de DNA e de blebs de membrana e nesses blebs começam a se soltar corpos apoptóticos né com fragmentos de DNA no interior então esses corpos apoptóticos eles vão ter um conteúdo genético menor que 2N e quando isso é lido na citometria de fluxo forma esse sub-G1 né que é um indicativo de apoptose obrigada e aí também queria saber por que que a anexina 5 ela foi usada como um marcador de apoptose a anexina 5 ela é uma proteína muito utilizada em citometria de fluxo né pra detectar células apoptóticas por conta da sua capacidade de se ligar a fosfatidilcerina a fosfatidilcerina é um componente fosfolipídico né que nas células vivas ela tá na parte citosólica da membrana plasmática ela tá na parte interna mas quando a célula ela passa pela morte celular por apoptose a fosfatidilcerina ela fica exposta na superfície celular então dessa forma quando ocorre a apoptose a anexina 5 ela consegue se ligar a fosfatidilcerina que vai estar na camada externa da membrana e essa anexina 5 no caso ela tava associada a um florófone que no caso foi o fixe e assim ela consegue ela funciona né na verdade como um marcador de apoptose Obrigada Thaisa eu queria aproveitar também pra pra falar aqui dos comentários no chat né todos estão parabenizando os quatro apresentadores pelos trabalhos que foram apresentados aqui hoje foram excelentes tanto as apresentações como os trabalhos queria agradecer a todos vocês pela presença nessa parte da manhã tem mais uma pergunta aqui pra Thaisa essas substâncias estão sendo testadas pra outros tipos de câncer também? Sim isso faz parte dos próximos passos da pesquisa a gente já começou mas a gente vai dar sequência em algumas outras linhagens tumorais que a gente tem no nosso laboratório como melanoma por exemplo então sim a gente tem intenção de testar em outros tipos de câncer obrigada então a gente encerra essa parte das apresentações do turno da manhã às 13 horas a gente retorna com os outros quatro trabalhos que foram selecionados como trabalhos de destaque em seguida nós teremos uma mesa redonda e mais primeiro a gente tem uma palestra com o doutor Fábio Alves depois a gente tem uma mesa redonda e depois a gente tem o encerramento então temos a apresentação dos próximos trabalhos às 13 horas às 14 horas a apresentação numa sessão plenária com o professor Fábio Aguiar Alves e em seguida nós teremos a mesa redonda tenham atenção que o link para o acesso no turno da tarde é outro para que a gente consiga entrar na sala adequadamente sigam lá no Instagram acionem lá o sininho para que vocês recebam a notificação e até às 13 horas obrigada a todos pela presença e até às 13 horas